Prece Espírita a Doutor Bezerra de Menezes Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, Jesus, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos, dá de voz em socorro daqueles em que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faz de Doutor Bezerra divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve e a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres tanto encarnados quanto os desencarnados tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo.